Esse é o Uncapsule, e nós vamos falar sobre os 10 anos da PEC das Domésticas, que foi aquela emenda à Constituição que obrigou a assinar carteira, inclusive de trabalhadores domésticos aqui no Brasil, e com isso mostrou aquilo que a gente sempre fala, leis, o resultado de uma lei é dissociado da intenção de uma lei. A intenção da lei era aumentar o número de domésticas com carteira assinada, resultou na diminuição do número de domésticas com carteira assinada, o que pode ser uma coisa positiva no final das contas. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Cetácio Marques e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que acontece? Aqui no Brasil sempre foi muito comum o chamado trabalho doméstico, você contratar uma pessoa para te ajudar na casa, fazer comida, varrer a casa, limpar a casa e coisa e tal. Muitas pessoas contratavam essa pessoa de forma tempo integral, principalmente famílias grandes e coisa e tal. Outras pessoas preferiam contratar diaristas, que é aquela pessoa que vai uma ou duas vezes pela semana e você paga a cada diária que ela vai. E havia uma reclamação na época de que, não, pela CLT, a CLT não diz que, ah, não, doméstica não precisa de carteira assinada. Não fala isso. A questão é que havia um entendimento jurisprudencial que essa categoria não era abraçada pelo trabalho CLT, o trabalho seletista, então que seria válido isso daí. Mas já haviam também alguns tribunais com decisões diferentes. Particularmente, haviam tribunais que entendiam que mais de três dias na semana de trabalho já se configuraria um emprego integral, já seria uma relação de emprego. Se fosse menos de três dias na semana, três ou menos dias na semana, seria diarista, não teria que assinar carteira, esse tipo de coisa. Havia essas diferenças, essas confusões, mas a grande maioria das pessoas que trabalham em trabalho doméstico no Brasil sempre foram informais. Ou seja, não tem registro nenhum. Tem um acordo entre a pessoa que contrata, a pessoa que está sendo contratada e ponto final. Isso é o que existe por aí. Sempre foi assim, né? Aí, na época, justamente com o objetivo de dar mais garantias, dar garantias da CLT e coisa e tal, que eu nunca entendi isso. Que porcaria que te dá de garantia a CLT? Não dá garantia nenhuma. A CLT não te garante nada no final das contas. Mas, enfim, se você for ser demitido, vai ser demitido do mesmo jeito. Não tem nenhuma mudança no final das contas. Mas, enfim, na época, no governo Dilma, o pessoal todo empolgado com isso. Não temos que fazer uma lei das diaristas, porque as diaristas têm que trabalhar e têm que ganhar bem, têm que ter carteira assinada e coisa e tal. Enfim, fizeram um escarcel. E o que aconteceu nesse meio tempo? Faz dez anos. E o que aconteceu foi que todo mundo passou a usar diarista e ninguém mais tem empregada tempo integral. No final das contas, isso não é uma coisa ruim, tá? Eu vou explicar para vocês aqui. Esse aqui é o gráfico da informalidade. Você pode ver que a informalidade ainda é prevalente. 68% das pessoas que trabalham como diaristas, a maior parte são mulheres, mas tem homens também que trabalham como diaristas, né? 68% são informais. Ou seja, aqui você teria justamente aquele caso da diarista que vai só dois dias por semana e coisa e tal, porque esse é um ponto importante. A lei determinou que o limite era dois dias por semana. Então, você não pode contratar ninguém três dias por semana. Contratou três dias por semana, já teria que assinar a carteira da pessoa, né? Então, só que todo mundo se adaptou a esse regime de dois dias por semana. Então, ficou aqui nessa grande curva aqui da informalidade, né? É verdade, na pandemia, teve uma queda significativa aqui, né? Mas teve uma queda geral, né? Porque, na verdade, foi justamente a questão do fique em casa, economia, a gente vê depois que passamos todos nós por isso, né? Então, teve esse problema. Mas mesmo depois, aqui, ó, o valor que voltou, voltou à normalidade em 2022, mas, de qualquer forma, ainda muito menos a quantidade de pessoas com carteira assinada do que tinha antes. Aqui, olha só. Deixa eu tirar minha cara daqui pra vocês verem. Aqui, ó. Em 2012, quando foi aprovada a lei, haviam 5.985 pessoas no Brasil trabalhando com carteira assinada, como doméstica com carteira assinada. 5 mil pessoas. Desculpe, 5.900 pessoas. Hoje, são 5.700 pessoas. Ou seja, tem menos gente trabalhando com carteira assinada e ainda menos pessoas que, percentualmente, né? Percentualmente, eram 31% lá em 2012 e agora são 25%. Aí você pode perguntar, mas como é que pode? Uma lei que obriga você a assinar carteira... Uma lei que obriga você a assinar carteira acaba diminuindo a quantidade de carteiras assinadas? Exatamente. É o ponto que eu falei pra você. Porque o mercado, a lei, ela pode até ter uma intenção boa. No final das contas, o resultado dessa lei vai depender da interação que existe na sociedade. E o que acontece é isso. A verdade é que a maior parte das famílias de classe média não tem dinheiro pra bancar uma empregada pagando via CLT normal. Simplesmente não tem grana pra isso. Então, no final das contas, vamos supor, vamos supor. Porque uma coisa que o pessoal pode falar é assim. Ah, então o pessoal virou diarista e coisa e tal. Então vamos agora obrigar a diarista também a assinar carteira. Não dá ideia não que a pai do Lula queria fazer isso daí. Sabe o que vai acontecer? O pessoal vai demitir a diarista. Não dá pra pagar a CLT. É caro demais. Então, no final das contas, as pessoas preferem, ah, então eu mesmo limpo a casa. Pronto, vai acontecer. Como na verdade já é comum nos Estados Unidos, na Europa e coisa e tal, que a pessoa não tem empregada doméstica. Ela mesmo faz a coisa em casa. É possível fazer isso? É possível. Dá algum trabalho, mas é possível fazer. É cômodo você ter uma pessoa pra te ajudar nisso daqui? Ajuda bastante. Mas é aquele negócio, né? Se realmente tiver essa formalização, não tem jeito. Enfim, repara como é que a lei, ela falava em ajudar as domésticas e no final das contas, ajudar as domésticas com a CLT, com a carteira de trabalho, e acabou não tendo esse efeito. Mas, acabou falhando em obrigar as domésticas a trabalharem com carteira. Acabou, na verdade, melhorando a qualidade de vida delas, sim. Sabe por quê? Justamente porque elas passaram a atuar mais na informalidade. Elas fugiram desse negócio de carteira porque ficou caro. Simplesmente não tem que pessoas querendo contratar gente com carteira assinada. E aí as pessoas descobriram que dá pra fazer outros arranjos. Hoje em dia, você tem aplicativos que fornecem serviços domésticos também. Você pode contratar empregada pelo aplicativo. Tem um monte de coisa que você pode fazer justamente fugindo do governo. Então, é aquele negócio, aquela coisa da curva de Laffer, né? Quando o governo começa a cobrar demais imposto, a regular demais e coisa e tal, acaba diminuindo a arrecadação do próprio governo. Não necessariamente piorando pras pessoas. As pessoas dão outro jeito. Começam a usar o mercado negro. Começam a fazer transações sem registro no governo. E pronto. Resolve-se dessa forma, né? Isso daqui. Muitas pessoas que antes trabalhavam numa casa única, trabalhavam em tempo integral. Você sabe, né? Trabalhar numa casa em tempo integral, você acaba trabalhando menos. Porque, né? Você já limpou a casa ontem e no dia seguinte pra só passar um paninho a coisa tá toda limpinha. Você consegue manter a limpeza. Quando você é diarista, é um pouco mais de trabalho. Porque nos dias que você não foi, a sujeira vai acumulando. Quando você vai, tem que limpar a sujeira inteira que tem lá. o fato é que essas diaristas descobriram que é muito melhor você fazer três diárias em três casas diferentes, dois dias em cada casa, você ganha muito mais no final das contas do que você ter um emprego full time com carteira assinada ou sem carteira assinada, de qualquer forma que seja, numa casa só, né? Então, a pessoa fugir da formalidade ainda dá mais recursos pra ela. Essa é a história da economia. À medida que o governo começa a colocar requisitos, regulamentos, obrigações, limitações pra pessoa que quer trabalhar registrada, ela foge pra informalidade, fica muito melhor. É a história do emprego no Brasil. Desde Getúlio Vargas. Getúlio Vargas inventou essa baboseira de CLT, de leis trabalhistas, que não ajuda em nada o empregado, só prejudica o empregado. Era muito melhor ele negociar isso com o patrão. Mas o mais incrível é o quanto ainda isso ressoa essa ideia de que não trabalhar de carteira assinada é importante porque isso te dá direitos. Que direito? Não dá direito a nada a carteira. Se o patrão não quiser, não precisa do seu trabalho mais, ele vai demitir você do mesmo jeito. Ah, mas recebe a FGTS. O FGTS que foi descontado do seu salário ao longo do tempo, você mesmo podia ter feito isso, podia ter guardado esse dinheiro pra ficar ali na poupança e quando você é demitido, você recebe isso de volta. Que direito tem na CLT? Não tem direito nenhum na CLT. Não tem nada, só tem imposto ali, né? E é por isso que o governo fica tentando trazer mais gente pra CLT, justamente porque com isso ele cobra mais imposto. O governo ganha quando a pessoa trabalha formalizado. É por isso que o governo quer regulamentar o Uber, regulamentar os aplicativos, porque aí ele vai cobrar imposto. Esse é todo o problema do governo no final das contas. O governo não tá nem aí pra trabalhador, até porque ele sabe que só piora a situação do trabalhador. Tudo que tem ali na CLT é mais imposto que o governo recolhe, né? Ou seja, isso aqui é um caso clássico de um, lei que tem um resultado oposto ao esperado. A lei obrigava a formalização, acabou diminuindo a formalização. Dois, curva de Laffer. A lei aumentava os impostos nisso daqui, ou seja, forçava mais gente a pagar imposto. O que acabou acontecendo? O governo hoje recebe menos imposto porque a porcentagem de pessoas formalizadas é menor agora do que era no início dessa história toda, né? Ou seja, parabéns a presidente Dilma. Dilma, a anarcocapitalista, conseguiu diminuir um pouquinho a influência do governo na área de relações entre patrões e empregados domésticos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri